Bom dia, nós estamos aqui na Expo Mecânica a apresentar as nossas caixas de velocidades manuais construídas, como habitualmente. Temos também este ano, e como também já vem sendo do hábito nos últimos anos, uma série de peças para caixas de velocidades, esrolamentos, veios, pinhões, rodas de coroas, enfim, tudo aquilo que é preciso para a construção de caixas de velocidades manuais. E estamos aqui à espera dos nossos clientes, dos nossos amigos, aproveito a oportunidade para os convidarem a virem, ainda hoje visitar a Expo Mecânica, estamos cá até às sete e agora vamos por eles.